Que venha o primeiro candidato. Que venha o próximo. O rico foi, caboclo? Isso não dá nem com o prato. Também um fado chato desse. Você é da Paraíba? Sou do Exu, sertão de Pernambuco. Oxe, então toque uma coisa de lá, rapaz. Porque eu te pago um almoço. A gente aqui é tudo lá do Crato. Tá com uma vontade danada de ouvir um rastapé. Faz tempo que eu não toque nada de lá. Nem me lembro. Acho que você adotou a terra, safoneiro. Desaprendeu a tocar, foi. Esse aí virou freguês. Então, vai ser fado ou valsa dessa vez? Ah, meu Deus. Lá vem aquele cabra tocar aquele fado chato de novo. Já botou o pires. Nem fado e nem valsa. Hoje eu vou tocar um negocinho lá do norte. Negócio? E como é que se chama esse negocinho aí? É vira e mexe. E como é que se chama esse negocinho? 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 O que é isso? O que é isso?